Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Futimundo, o seu canal de comentários e análises táticas. Eu sou o Antônio Carlos e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o jogo do Galo contra o Laguaira pela Copa Libertadores. Eu vou falar basicamente sobre as transições ofensivas e a presença do Galo no último terço do campo. Antes, deixa eu falar um pouco sobre o sistema utilizado pelo Cuca. O Cuca, novamente, foi o 4-3-3, é o sistema que vem sendo utilizado com mais frequência, embora o Cuca faça até algumas variações específicas, dependendo de adversário, como ele fez contra o América Mineiro no primeiro jogo. O sistema mais utilizado de partida pelo Cuca tem sido realmente o 4-3-3. Nessa partida ele entra quase com o time titular, a ausência do Keno, mas ele entra com o Everson, o Arana, o Alonso, o Rabelo e o Guga na lateral direita. No meio, o Nacho, o Alonso de primeiro volante e o Tietê. Na frente, o Marrone no lugar do Keno, como eu havia dito, o Hulk e o Sabalino. Foi basicamente essa a equipe utilizada por Cuca nesse jogo. A gente pode ver que no início, o time do Laguaira, praticamente todo atrás da linha da bola, ou quase todo, claramente a equipe veio para não perder. Então no início do jogo era muito comum a gente ver o Laguaira apostado ali com uma linha de 5, uma linha de 4 na frente, duas linhas de 5, muitos jogadores atrás da linha da bola. Isso fez com que o Gabo povoasse mais o último terço do campo no começo desse jogo. Aqui na imagem a gente pode ver 8 jogadores do Galo, se a gente considerar que o Arana, que está ali mais recuado com a bola, que vai efetuar um chute, também ele está praticamente nesse último terço do campo. É uma saída utilizada quando a gente tem muitos jogadores adversários atrás da linha da bola. Não adianta chegar nessa fase do jogo com poucos atacantes, porque são muitos defensores. Então o Galo começou bem nesse sentido, mas essa configuração vai mudar, porque no outro jogo do grupo, o Serro Portenho estava vencendo a América de Cali. E era a chance que o Laguaira precisava para fazer uns pontos nessa partida contra o Galo, e se classificar para a Sul-Americana. Então o Laguaira começa também a subir um pouco, a tentar alguns ataques, a tentar articular alguma coisa no campo do Galo, para ver se fazia o seu gol. Isso abriu espaços, era tudo o que o Galo queria para jogar como ele gosta de jogar, nas albadas de bola, nas transições, nos contra-ataques. Aqui a gente pode ver um desses primeiros contra-ataques. Quase sempre Hulk e Savarino chegando muito bem aqui na frente, chegando sozinhos, ou mais rápidos que os zagueiros, na frente dos zagueiros. Aqui um primeiro lance, onde quase saiu o primeiro gol do Galo. Se o Hulk toca essa bola nesse momento aqui para o Savarino, fatalmente, provavelmente sairia o gol, mas o Hulk não percebe a presença do Savarino, ele dá um passo a mais com a bola, e ela escapa um pouquinho, chega muito próximo do goleiro ali, e ele acaba fazendo um passe cavado, meio ruim para o Savarino, e o gol não acontece. Mas o contra-ataque estava configurado, e foi exatamente desse jeito que aconteceu o primeiro gol do Galo. A gente vê aqui, novamente, uma transição do Galo, a gente vê que o Laguaira começou a atacar praticamente num 4-3-3, e aqui a gente vê uma configuração propícia para o que aconteceu, para o primeiro gol do Galo. O Savarino sozinho aqui na direita, praticamente, já venceu um adversário na corrida. O Arana com a bola, bola descoberta, o Arana conduziu essa bola de maneira mais tranquila, percebe a infiltração do Hulk, a sinalização do Hulk pedindo a bola, a projeção dele no sentido de atacar o espaço, o Arana percebe tudo isso, enfia essa bola para o Hulk, que vai chegar na frente do zagueiro, o Hulk é muito forte, rápido, forte, ataca bem o espaço, sabe usar bem o corpo. Se livre do zagueiro, a gente vê aqui embaixo, o Savarino também está vencendo o zagueiro restante na corrida, vai chegar na cara do gol, vai atacar esse espaço também, vai chegar na cara do gol. Dessa vez o Hulk faz um passe na medida, e acaba saindo o primeiro gol do Galo. Aqui a gente tem uma outra transição, um outro lance muito interessante, nessa jogada aqui eu queria destacar algumas coisas, por exemplo, o Nacho, que está identificado aqui no meio, ele sai quase que do meio do campo, para atacar o espaço, porque ele vai chegar dentro da área ali, entre o zagueiro e o lateral, perceba que todos os jogadores do Olaguai estão olhando para a bola, não vão ver o Nacho infiltrar, e quando eles assustam o Nacho surge, praticamente na frente do goleiro. O interessante é que é o Hulk, o Hulk está lá em cima, na esquerda com a bola, ele já está esperando o Nacho infiltrar, já há um tempo ele deu uma pausa magnífica, ele deu uma temporizada na jogada, o Arana vai fazer outra passagem, o lateral ali está marcando, ele fica sem saber se a bola vai para o Arana, ou o Hulk vai efetuar algum passe, e é exatamente isso que acontece. A gente vê aqui na imagem que o Nacho vai sair muito de trás, ele vai chegar lá praticamente na cara do goleiro, vai efetuar aí uma cabeçada queima-roupa, vejam novamente como que o Nacho sai, infiltra o Hulk lá em cima esperando, e o Nacho infelizmente não sai o gol, mas vejam como que o Hulk espera a presença do Nacho na área, a bola sob medida, e o gol não sai por um capricho, foi uma boa cabeçada, o goleiro foi muito bem, a bola foi um pouco em cima do goleiro, mas ele foi muito bem, mas normalmente foi uma bela jogada, por tudo que aconteceu de interessante aqui. Um outro lance que eu gostaria de destacar, para finalizar por aqui, é um outro ataque do Galo, dessa vez a gente vê que o Hulk, ele conduziu a bola para cima dos zagueiros, e criou ali uma mini zona de guerra, os zagueiros do Laguaira, os jogadores do Laguaira, tentando atacar o portador da bola, o Hulk, tentando fechar o espaço, fechar as linhas de passe, mas ainda assim, o Hulk vai conseguir um passe para o Nacho, que de maneira muito inteligente, com um toque apenas na bola, o Nacho vai devolver essa bola para o Hulk, novamente o Hulk atacando o espaço, infiltrando, vai sair na cara do gol, com praticamente um adversário apenas, a ser batido, e vai fazer o seu gol. Vejam só, é exatamente isso que acontece, o Nacho com um toque, a ultrapassagem do Hulk, eles vencem 4 ou 5 adversários, e o Hulk consegue fazer o seu gol, novamente uma ótima jogada, a gente destacou aqui as associações entre o Hulk e o Savarino, mas a gente não pode deixar de falar, que o Hulk e o Nacho estão fazendo também uma dupla muito boa, se associando bastante, um procurando o outro o tempo todo no jogo, esses jogadores se procuram o tempo todo, é uma característica desse time do Kuka, então foi mais uma bela jogada, uma trama bem executada, toda a inteligência do Nacho, e a inteligência e movimentação do Hulk para fazer o gol. Bom, era isso, peço a quem gostou, se ainda não se inscreveu, que se inscreva em nosso canal, assinem a nossa playlist, com nossos comentários, nossas análises táticas, nos ajude a divulgar aí nos seus grupos de WhatsApp, para os amigos, para dar aquela força, para o canal crescer um pouco e a gente conseguir atingir cada vez mais pessoas. Tá ok? Um grande abraço a todos, e até a próxima! E aí, E aí, Obrigado.